Meu parceiro Levi Munei, é piseiro, toma e vai, toma e vai Vem meus divulgações, divulgações, o castelo de divulgações, tamo juntem E atenção mulher, eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira Brincadeira nova, adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou soltar Atenção mulher, sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira Nova, adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, pra frente, pra trás, balançando essa rabeta Pra canal do L.S. divulgar, tamo juntem, pra vitória de fane Vai, vai Ué, mas foi divulgação E atenção mulher, eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira Nova, adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou soltar Atenção mulher, eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira Nova, adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, pra frente, pra trás, balançando essa rabeta Vai, vai Eu vim da mídia prasão Aqui é a novidade Eauro promocional E Céclara Top Philippe Jato Céu do robôzinho Ojima do paridão Vai Essa é a nossa, hein Cheguei na festa já ligado Os paredão e o piseiro tava bom Ao som desse batidão a vó venha tudo dançar Mostrando seu talento e os homens observavam Aquele movimento Cheguei na festa já ligado o party E o piseiro tava bom Ao som desse batidão a vó venha tudo dançar Mostrando seu talento e os homens observando Aquele movimento eu disse Eita festa boa, eita festa boa Pra homem e pra mulher e até para as coro E eu disse eita festa boa Eita festa boa, pra homem e pra mulher e até para as coro E eu disse eita festa boa Pra homem e pra mulher e até para as coro E eu disse eita festa boa Eita festa boa Pra homem e pra mulher e zoro Vai Cheguei na festa já ligado os paredão e o piseiro tava bom Ao som desse batidão a vó venha tudo dançava Mostrando seu talento e os homens observando Aquele movimento Cheguei na festa já ligado o party E o piseiro tava bom Ao som desse batidão Tudo dançando Mostrando seu talento e os homens observando Aquele movimento eu disse eita festa boa Eita festa boa Pra homem e pra mulher e até para as coro E eu disse eita festa boa Eita festa boa Pra homem e pra mulher e até para as coro E eu disse eita festa boa Ah, deixa eu solta um robôzinho Vai Varedinha, artes, móveis Equipe, pico, roseira Equipe, bebida, não é churra, pá Segura o profissional Esse é farra top Canal dele é esse vulgar Tamo junto aí Quer piseiro? Toma e vai Essa menina tem a cara de safar Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no cocô Vem puxar um cabelo e a safadeza combinou Essa menina tem a cara de safar Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no cocô Vem puxar um cabelo e a safadeza combinou É assim ó E eu dando na bunda dela e ela só falava Dale, dale, dale Da, da, dale, dale, dale Quer mais? Dale, 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 vai, 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 vai Essa menina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no fogo Vai puxar os cabelos e a safadeza combinou Essa menina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no fogo Vai puxar os cabelos e a safadeza combinou E assim ó E eu dando na bunda dela e ela só falava Dale, dale, dale Da, da, dale, dale, dale Que mais é dale, dale, dale Dá, dá, dale, dale, dale É assim ó Pois joga de poucozão Joga no chão, joga no chão Joga de poucozão Eu disse joga de poucozão Joga de poucozão Joga de poucozão Joga no chão, joga no chão É assim ó E ela só falava Dale, dale, dale Da, da, dale Dale, dale, dale Dá-lhe, 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 vai! Quer fizer? Turma aí, vai! Equipe sem freio! Equipe Polreira do Pantanal! E amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Amor, eu só quero você Se for embora agora vai ficar sem ninguém E para pra ver o quanto a gente cresceu De tudo que eu te dei de voz Lembra da gente no seu acúmulo Demais do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bateu, silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de voz Não vai saber o que fazer Quando a bebe bateu, silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede É ouvir da mídia pro som Quando a bebe bateu, silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de voz Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu De tudo que eu te dei de voz Lembra da gente no seu quarto, seu obreu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bateu, silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Quando a bebe bateu, silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Se esse vinho não mata essa sede O som dos faridões, vai Mercadinho no São Pento Bora, arrancha o boiadeiro Lampião cantou É difícil encontrar Um amor igual que você me deu Também é difícil conversar Chegar perto de alguém que só beijou você Eu já bem que tentei Mas com você me acostumei Será o brilho do seu olhar Que me faz viajar E é com você Pode crer, vou até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou o sinal Mostrando que era você Foi pode crer, vou até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou o sinal Mostrando que era você Foi pode crer, vou até o final Da minha vida com você E Soronha Farra Top Segura o promocional LC Publicidade É o nome MP Acessórios É difícil encontrar Um amor igual que você me deu Também é difícil conversar E chegar perto de alguém que só beijou você Eu já bem que tentei Mas com você me acostumei Será o brilho do seu olhar Que me faz viajar Que me faz viajar E é com você Pode crer, vou até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou o sinal Mostrando que era você Foi pode crer, vou até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou o sinal Mostrando que era você Foi meu grande amor Que eu ainda me lembro Rodrigo Percusa António Ivaldo Alves Vem, isso é farra top Amor assim Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonama Sabe por quê? Sabe por quê? Vem! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada Então toma sua sapada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada Então toma sua sapada Do nada eu apareço na balada E isso é farra top Bora rancho, boiadeiro Pareidinha aos primos Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonama Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonama Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonama Assim Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada Então toma sua sapada Do nada eu apareço na balada Fora MP, acessórios É do seu publicidade Bora, gente, vale o corte Meu parceiro já tem Fora MP, acessórios Vai, gente, vale o corte Do nada eu apareço na balada E tudo o que eu queria era ter seu abraço Sei que eu te amo Sei que eu te amo e não sei mais o que eu faço Mas eu arrependo e me arrependo E agora o meu Deus não sei pra onde for você Com a chance é o que eu preciso Pra mostrar pra você Tudo o que eu sinto Não tem como explicar Esse amor carrega dentro do meu pé Mas eu queria que você Desse um jeito De me amar de novo De mostrar para o povo Casal que a gente pode ser Mais amor e menos briga Era tudo o que eu queria Só pra te ter Meu amor Uma chance, por favor Não sei viver sem você Eu preferia morrer Meu amor Uma chance, por favor Não sei viver sem você Eu preferia morrer Por não te perder Não te perder E tudo o que eu queria era ter seu abraço Dizer que eu te amo e não sei mais o que eu faço Bateu arrepentimento de tudo que eu vou fazer Agora o meu Deus não sei pra onde for você Agora o meu Deus não sei pra onde correr Uma chance é o que eu preciso Mostra pra você Tudo o que eu sinto Não tem como explicar Esse amor carrega dentro do meu pé Eu só queria que você Desse um jeito De me amar de novo E mostra para o povo Casal que a gente pode ser Mas amor e menos briga É tudo o que eu queria Só pra te ter Meu amor Uma chance, por favor Não sei viver sem você Preferia morrer Eu preferia morrer Ou não te perder Agora que a maldade Agora que a maldade Eu desculpe o zero E chorou Meu parceria Eu gostaria Equipe Vila Ronda Se liga galera, olha a pisada tá chegando, aluguei uma casa pra curtir esse ano, vou levar um anão, duas brumas intrigadas, dois vétulos, barraqueiros, é quatro dias de chibaba, cachaça, canta, Paredão loló, terminei com a mulher, eu vou pra putaria só, cachaça, canta, Paredão loló, terminei com a mulher, eu vou pra putaria só, adeus loló, 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 eu Se liga galera, olha a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas primeiras brigadas Dois vai trolar, barraqueira e quartilha Deixa em baixo Se liga galera, olha a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas primeiras brigadas Dois vai trolar, barraqueira e quartilha Deixa em baixo Cachaça, quenga, para e dá um loló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria só Cachaça, quenga, para e dá um loló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria só Porque solteiro é melhor Eu vou pra putaria só Cadê o loló? Eu vou pra putaria só Olha o solinho, olha o pizê Isso é farra top Quer pizê? Toma e vai Bora lindos, vai Quer vir da mídia pro sonho, vai Ei, também Eu não sei o dano que isso é pra ratos Ei, também quero Eu não sei o dano que isso é pra ratos E bum 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 girando As alvinhas tão acendo, o paredão já vai tocando Bombom girando, bombom girando As novinha tão crescendo o paredão Já vai tocando sarrando, sarrando Sarrando e ela mexe Sarrando, sarrando Sarrando e ela mexe Sarrando, sarrando Sarrando e ela mexe Sarrando, sarrando Sarrando Mexe, mexe devagar, mexe, mexe sem parar Em cima do paredão ela começa a rebolar Mexe, mexe devagar, mexe, mexe sem parar Ao som desse salinho as meninas vão dançar Quer peser? Toma e vá! L.I.C. Publicidade Fala em do paredão Foi com bombom girando, bombom girando As novinha tão crescendo o paredão já vai tocando Bombom girando, bombom girando As novinha tão crescendo o paredão já vai tocando Sarrando, sarrando Sarrando e ela mexe Sarrando, sarrando Sarrando e ela mexe Sarrando, sarrando Sarrando e ela mexe Sarrando, sarrando Sarrando Mexe, mexe devagar, mexe, mexe sem parar Em cima do paredão ela começa a rebolar Mexe, mexe devagar, mexe, mexe sem parar Ao som desse salinho as meninas vão dançar Eita menina Pra arrasgar os paredão esse ouro promocional Isso é barra top Equipe caixa d'água Para azul, papo M州 Copa Eita menina Obrigado.